Olá pessoas lindas, maravilhosas, vai dar polícia na porta deles, tá? Na porta dela vai dar polícia, tá bom? Essa é aquela simpatia que vai dar muito certo e vai separar casal rápido, tá bom? Ó, deixa teu like, tá? Se inscreva no canal porque vai ser babado. Você vai precisar da vela, tá? Na vela você vai colocar aí o nome da criatura, tá? Dar rival, tá gente? Não é do seu amado, da sua amada, tá? É dar rival, certo? Então você vai colocar essa vela aí, tá? E você vai vir com pregos, tá? Sete pregos. Sete pregos o quê? Enferrujados, tá? Ó, apontando pra vela os sete pregos, certo? E assim você vai fechando, ó. Mas eu não tenho pregos enferrujados. Usa o que você tem aí. Pronto, só preciso de mais um. Pronto, sete pregos, todos apontando pra vela, tá? Que é pra quê? É pra fazer essa pessoa sumir literalmente, ó, e dar briga e briga feia entre essas duas pessoas. Elas vão se odiar pro resto da vida, tá? O que é que você vai fazer? Vai acender essa vela, tá? Vai fazer isso fora de casa, tá? E vai fazer isso aqui no chão, tá bom? E vai acender a vela e vai pedir ao Exu Tranca Rua, tá? Que separe total, de uma vez por todas, tá? Essa pessoa, faça ela sumir, tá? Faça ela sumir, desaparecer da vida de vocês, de uma vez por todas, você não aguenta mais, tá? Deixa eu falar só uma coisa pra vocês. Gente, os trabalhos de amarração, promoção, tá? Amarração definitiva, adoçamento, brochamento e até mesmo separação, tá? Não são simpatia, são trabalhos espirituais. Custam apenas 50 reais, tá certo? Então, corra, garanta sua vaga, é um trabalho coletivo e mandamos vídeos, tá, do trabalho, mostrando que o seu trabalho foi feito. Tá bom? Então, garanta já sua vaga. Voltando pra cá, o quê? Você vai fazer todos os seus pedidos, tá? Pediu, deixa lá a vela queimando, tá? Quando acabar o resto, tá? A vela. Ah, mas não sobra nada. Sobra sim, gente. Sobra um pedacinho, né? Aí você vai pegar e vai jogar no lixo, tá? Os pregos e tudo. E vai jogar no lixo e o Exu Tranca Rua vai, tá? Separar esses casais assim, ó. Rapidinho. Tá bom? Então, deixa o seu like e já coloca aí. Salve, Exu, Tranca Rua das Almas. Beijo, beijo. Tchau, tchau.